Em 2013, às nobres do mês de outubro, no ano de 2013, na sala de sessão da Câmara Municipal de Sra. Helena de Rio. Houve uma reunião ali na escola, a presidente da senhora Elis Ferreira, pelos senhores vereadores. O Alte Marceleiro da Silva, José Maria da Costa, o Tônio Algarve da Silva, José Cosme da Silva, Susi Cristiano de Anubar da Silva. Severina Maria Costa de Zerra, o Tônio Carlos de Rio, o Aldir Patrício de Rio. E por esta reunião ali na escola, a senhora Elis Ferreira, pelos trabalhos, os apoiados. A senhora Presidente, pelo início, a reunião passei no meio de presença e novos atletas. Solicitou ao primeiro secretário de atuação que fizesse a leitura da reunião. A UJ Alion, em seguida, colocou a mesma em votação a qual foi aprovada. Dando prosseguimento à reunião ao senhor, senhora Presidente, recebeu da Comissão de Constituição, Resilhação, Redação e Justiça e Comissão de Finanças, Ossalão e Fiscalização Financeira. O parecer do projeto de lei número 14 do Rio de Janeiro, onde autorizar o poder executivo para que o mesmo assim possa tomar ciências ou pareceres. Logo em seguida, foi dado o início ao curso que o curso de lei número 14 do Rio de Janeiro, Para que o senhor venja,csinando o curso de lei número 14 do Rio de Janeiro, Comissão de Finanças e Comissos, Orante O curso de lei número 14 do Rio de Janeiro, O curso de lei número 45 do Rio de Janeiro, Obrigado.